Pega! Vamos ver se eu acerto alguma coisa aqui, porque na normal eu tô um lixo com essa mulher. Eu acerto um combo, um combo 100% com ela, mas... Não treina? Não treina? Isso que dá. Abre uma janela sem querer ali. Vem em mim, não fez? Não tá fazendo ver? Tá com dó? Ah, eu tô correndo esquivando porque eu tô pensando que ele vai fazer a bolinha verde de energia, mas não foi isso. Ah! Nossa! Nossa! Meu Deus! A leitura perfeita! Hahaha! Tem que possuir ela, mano. Tá com pouca vida mesmo? No bagulho. O que é que tem que correr? O que é que ele... O William. Agora que é o Leona. Opa! Vamos lá, gente. O que é que não pegou? Rui, Rui, Rui. Nossa. Nossa. Não estou com muita paciência para jogar, gente. Pegou ainda. No momento de retranca contra mim, eu vou para cima, quem é doido? Hoje, especificamente, não estou com muita paciência. Não estou chorando e não estou falando para ele modificar o jeito de jogar, mas... Né, estou indo para cima, mano. Só isso que eu tenho a dizer sobre. Estou jogando o Kain junto com o F-15, fazendo o plano do F-15. Dá para jogar Kain muito bem aqui. Está simplificado os tomandos, não dá. O que eu faço, ela sai outra coisa. Ele deve estar muito pistola, porque não saiu o combo dele. William. Vamos lá, gente. Vamos lá. O que é isso? Boa. Boa. Meu Deus, cara! Ah, você que perdeu paciência agora? Eu que to ando pra cima que nem um trouxa? Caridinha, mas arca tudo a 100% Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ai, desceu errado o bagulho. Ele pegou o Shui? Ai, desceu errado o bagulho. 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 Ai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Não pega. Ah, vem, tonto. Vem, Shui. Veio na mão dele, mano. Na mão do Július do Koffi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou retrancar agora. Não saiu nada, o jogo travou. Não saiu nada, não saiu nada, não saiu nada. Não saiu nada, não saiu nada, não saiu nada. Não saiu nada, não saiu nada, não saiu nada. Não saiu nada, não saiu nada. Não saiu nada, não saiu nada. Espero que vocês tenham gostado do gameplay de hoje. Deixa sua curtida e é isso. Meu nome é Daniel, vou ficando por aqui. Até a próxima. Nossa, meu ranking... Não, é B. Meu ranking é B. É isso, povo. Fui. Tamo junto.